Olá, você já fez aula de ginástica localizada? Sabe como ela funciona? Então, eu vou te falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu quero me apresentar. Eu sou Andréa Ribeiro, professora do SESC de São Miguel do Oeste. A localizada, ela é uma modalidade de ginástica com exercícios que se utilizam ou não de equipamentos. O principal objetivo da aula é o desenvolvimento da força, da resistência muscular, sendo que os movimentos, eles são feitos de forma repetitiva. Então, nós vamos entender um pouquinho como que é a organização dessa aula, ok? Normalmente, ela é dividida em três partes. O aquecimento, com exercícios que visam um aumento metabólico, né? Para preparar o corpo para atividade mais intensa. A parte principal da aula, onde são trabalhados os grupos musculares e, ao final, um alongamento ou relaxamento, que consiste na desaceleração gradual do corpo e também dos batimentos cardíacos. Para cada tipo de exercício, podem ser utilizados alguns equipamentos e pesos, ou então, são praticados somente com o peso do próprio corpo. E o mais interessante de uma aula de ginástica localizada é que qualquer pessoa pode praticar, desde que esteja em boas condições de saúde e que não tenha nenhum impedimento para realizar exercícios que são propostos. Dentre os principais benefícios da ginástica localizada, nós temos melhora da postura, o aumento ou a preservação da massa muscular, a melhora da agilidade, do equilíbrio, da coordenação motora. Esses exercícios também vão ajudar na proteção dos tendões, dos ligamentos e, da mesma forma como outras modalidades, a ginástica localizada contribui na diminuição do sedentarismo e vai proporcionar um melhor condicionamento físico. Essa aula, combinada com uma alimentação balanceada e saudável, vai ajudar no processo de emagrecimento, vai proporcionar maior bem-estar, vai elevar a autoestima, reduz o estresse, aumenta a disposição. Enfim, são muitos benefícios da prática da ginástica localizada. Hoje, o SESC conta com aulas presenciais, mas também tem aulas online. E, independente do formato da aula, o aluno sempre é orientado sobre a execução correta dos exercícios, sendo que o profissional que o atende dá dicas e feedbacks de forma constante e segura. Só que nós temos uma novidade. Agora é possível fazer aula em qualquer lugar e com um desconto de 50%. E, para isso, basta baixar o aplicativo do SESC Santa Catarina pela Apple Store ou pela Play Store. E isso sem sair de casa. Muito bom, né? Então, vem para o SESC. A gente já está te esperando.